Você foi como sol de verão, viagem sem direção Caminho sem volta, milhas em cotas, fiquei em suas mãos Não sei se foi certo ou não, marcou o meu coração Não adiantaria mais voltar, te perdi numa onda do mar Não adiantaria mais voltar, te perdi numa onda do mar Não adiantaria mais voltar, te perdi numa onda do mar Não adiantaria mais voltar, te perdi numa onda do mar O que é isso? 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 O que é isso?